MÚSICA É os meninos de Ibarão Em nome de jogo da sorte contra o net Alô, vão veículos em água branca, migaú Cibaracinha Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu me escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu me escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu me escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu me escuto quando ligo pra ela Vá depois de Fortaleza Alô, solta o motivo de Alagoas Alô, paredões do Piauí Bora, Rodrigo! Bora, meninos de varão Alô, DEMI, distribuidora Tio Sonson Mateus e Potes Em Floriano, Piauí Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar Por eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com o mar de dentro Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez O, 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 o Bora, Ronaldo, CD's Lowty, CD's Sandclés, CD's Oralisson, CD's Gasparzinho, CD's Um carinha de quem vizinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi arriscar, a sua cama foi armadilha Acreditei no seu bom dia coração, não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de Deus Olha, você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de Deus Olha, você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de Deus Alô, jogo da sorte contra o Net Alô, VT Importados Alô, Delano É os meninos de Marão Sucesso do vaqueiro Júlio Viana Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou Pelo que dá o meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bará pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bará pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É lo que dá o meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bará pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bará pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim É os meninos de barão Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me enlucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e faz vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que favela se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou lá em quadro, mas vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Mulher que me deixa na porta do pé Ah, normal Se eu te vejo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na porta do pé Ah, normal Se eu te vejo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, alô VT importados Alô Delano Bora vão veículos em Água Branca, Piauí Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que favela se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro, mas vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Mulher que me deixa na porta do pé Ah, normal Se eu te vejo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na porta do pé Ah, normal Se eu te vejo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar A noite passa, fico aqui pensando Fico imaginando Onde será que ela está Dentro da cama Olho pras paredes A solidão me abraça Não sei se vou aguentar Mentiu, fugiu de mim Te dei tanto carinho E depois vi foi tudo em vão Preferiu o amor de outro Me deixando no socorro Pra viver de mão em mão Mentiu, fugiu de mim Te dei tanto carinho Te dei tanto carinho E depois vi foi tudo em vão Preferiu o amor de outro Me deixando no socorro Pra abraçar a solidão Eu olho pras estrelas Já é meia, noite e meia Eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Olho pras estrelas Dei a dois e meia Eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Solidão vai me matar A noite passa Fico aqui pensando Fico imaginando Onde será que ela está Deito na cama Olho pras paredes Solidão me abraça Não sei se vou aguentar Mentiu, fugiu de mim Te dei tanto carinho E depois vi foi tudo em vão Preferiu o amor de outro Me deixando no socorro Pra viver de mão em mão Mentiu, fugiu de mim Te dei tanto carinho E depois vi foi tudo em vão Preferiu o amor de outro Me deixando no socorro Pra abraçar a solidão Eu olho pras estrelas Já é meia, noite e meia Eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Olho pras estrelas Meia, noite e meia Eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Solidão vai me matar Prime, céu e glória no Piauí Jogo da sorte.net Vá, veículos e água branca Piauí Piauí, você deslavando tudo Meu erro foi te amar demais E as outras eu deixar pra trás Eu não sou mais de voar sozinho Porque eu fui pousar no seu ninho Porque me deu carinho Porque foi me prender Poderia ser outra Mas meu coração foi te querer E assim eu vou vivendo Continuo te querendo Mesmo sabendo Que você não fica só comigo E assim eu vou vivendo Continuo te querendo Eu tô sabendo Que você não fica só comigo Você tá sendo o meu castigo Você tá sendo o meu castigo Meu erro foi te amar demais E as outras eu deixar pra trás Eu não sou mais de voar sozinho Porque eu fui pousar no seu ninho Porque me deu carinho Porque foi me prender Poderia ser outra Mas meu coração foi te querer E assim eu vou vivendo Continuo te querendo Mesmo sabendo Que você não fica só comigo E assim eu vou vivendo Continuo te querendo Eu tô sabendo Que você não fica só comigo Você tá sendo o meu castigo Você tá sendo o meu castigo Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Bebê Luto absoluto Sem beber, sem comer Criando essa grávida Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de afestado Foi traumático Bebê Luto absoluto Sem beber, sem comer Criando essa grávida Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de afestado Solidão Voz término traumático Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Torcida dos seus pais Agora você vai embora Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Bebê Luto absoluto Sem beber, sem comer Criando essa grávida Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de afestado Foi traumático Bebê Luto absoluto Sem beber, sem comer Criando essa grávida Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de afestado Solidão Voz término traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de afestado Solidão Pós término traumático Solidão Pós término traumático Solidão Pós término traumático Sinceramente Eu cansei Desculpe mais Eu cansei Tá difícil assim Ou você melhor Eu procuro Por algo melhor Pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que Depois que acaba Nós dois Aproveita Enquanto Enquanto ainda Existe amor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para Vem cá Vem cá Daqui a pouco Vem cá 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 Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira E eu vou levar você embora Hoje o cabalé fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço de cor Pra ver exclusivo seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabalé fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ver exclusivo seu amor Vou levar você daqui Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chama na pegada dos meninos de varão Alô, bebê importados Alô, Belano Só você Pro meu coração querido Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Que lhe abraço E abraço a você que tem E beijo só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser Alô, G3 Telecom João Pessoa, Paraíba Boa, Emílio Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser Ninguém Coranteia e distribuidora Gilson Som Matheus Importes Floriano Piauí Úнес Coranteia e distribuidora Se não for você kennen apoi